Tá gravando? Cê tá ligado aí meu mano, caveira manda pra tu BBP conexão com os MC da zona sul Isso mesmo, tá ligado, e eu mando pesadão E pra todos nossos fãs, ae, mó satisfação, obrigado Conheci uma menina muito elegante Seu jeito mexeu com o meu coração Mas não sei se ela colou pelo amor Ou se a bandida veio pelo cifrão Acende um gudam, porque hoje vai dar bom Vestida e salto alto, vermelho, batom no zap Do maloca veio a ligação, ela me perguntando Onde cê tá, mozão, responde Meu amor, já tô metendo macho, tô de x6 preto Envelopada com o teto aberto, jogando fumaça no janta Nós vai brindar whisky na taça, na brincadeira A mãe dela embaça, encosta no BDP, tchau baseado Tá ligado, caralho? Começou no janto, aí acabou no quarto Nós dois fazendo segue-ploque bolado Começou no janto, aí acabou no quarto Tá ligado? Nós dois fazendo segue-ploque bolado Eu de chavei, bolei, acendi, traguei Joguei a lupa pra ela Não ganha que eu tô japonês Eu de chavei, bolei, acendi, traguei Joguei a lupa pra ela Não ganha que eu tô japonês Fui no encontro da donzela De teneira, tá ligado? Eu gosto muito dela Mas ela odeia o baseado Eu vou fazer o quê? Se eu só tô chegando brisado Ela brisa, joga a brisa Mas já tá legalizado Fiz as contas, tá ligado? Cada transa é três beck Traz um quilo Hoje a noite aqui vai chover Paniquete Pra distrair, vou no jet No dia ou na Europa Trombar o Snoopy Dog Carburar o manga rosa Bolatinha do sorvete Pedi o morango e flocos E pra digestão Nós fumou skunk, flor de locos Vários tipos de maconha E os parceiros acompanhou Deu dois tragos, quatro tragos Oito tragos em gasopo Nós fuma, fuma, fuma mesmo Medializa no Brasil Se tchai, fuma, deita de fuma Depois que caiu Nós fuma, fuma, fuma mesmo Nós gosta de carburar Se tchai, fuma, deita de louco Quando levantar Nós fuma, fuma, fuma mesmo Tchai, tchai, tchai Tchai, tchai E é daquele injeitão, ó Deus me vigia Deus me vigia Eu tô nessa bala louca Pela minha família Deus me vigia Deus me vigia Eu tô nessa bala louca Pela minha família E a favela já tá milhão Os trafica contando os placos E os menores já vê a de bodão Na mata tem moto E também tem carro Pra bandida nós tá condição Pros pequeiro eu tô enjoado De perreco eu tô suavão O QG bomba contando os placos Se mais tarde costa o bailão Vou sacar da minha BMW Eu não gosto de chamar atenção Mas infelizmente foguete é roubador Se mais tarde costa o bailão Vou sacar da minha BMW Eu não gosto de chamar atenção Mas infelizmente foguete é roubador Mas infelizmente foguete é roubador E Deus me vigia Deus me vigia Eu tô nessa bala louca Pela minha família Deus me vigia Deus me vigia Eu tô nessa bala louca Pela minha família É que as taigonas choram Na mão do zevolta Só não fica em choque Porque os moleque trocam É que eu vou de la coche É que eu vou de marola Sem chapa é diferente Todas bonitonas Após e cestona Tapa, pio, zabra, vaneu Apareceu Com várias bichudonas Na quebrada que ele cresceu E é só curtadão Curtadão Noite de ir Mano, é só canção Só canção E melodia Na janela da favela Eu vi minha raizinha Me chamando Puxa o churrasco Lá na vielinha Vamos colhar meus parceiros Que é família minha Depois nós vai pro salseiro Com várias novinhas É que as taigonas choram Na mão dos revoltas Só não fica em choque Porque os moleque trocam É que eu vou de la coche É que eu vou de marola Sem chapa é diferente Todas bonitonas Posa Todas bonitonas Posa Daquele jeitão Essa é pras bandidas Já foi? Já manda do seu iPhone Esse é pra nós Tem como mandar do seu? Sim